Rogério Toledo é cirurgião ortopédico. Todos os dias, ele recebe em seu consultório casos de pessoas que sofreram traumas graves na coluna. Os casos são variados, mas chama a atenção os acidentes causados por mergulho em águas rasas. O médico explica quais são os traumas mais comuns que chegam por aqui. Aqui nós temos uma estrutura que é a cabeça, certo? Aqui nós temos uma região cervical que é composta por sete vértebras. Quando você tem uma lesão, quando você tem um mergulho de água rasa, você pode causar danos irreversíveis na medula, certo? Pode ser desde traumas leves até traumas mais graves, o paciente se tornando tetaprédico. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o mergulho em águas rasas é a segunda maior causa de lesão medular no país, perdendo apenas para os acidentes automobilísticos. No caso da piscina, a própria água ali pode causar uma falsa sensação de proximidade com o fundo. Eu acho que está mais distante no momento do salto, eu vou perceber que o fundo é muito raso. No momento do rio e do lago, eu não consigo visualizar pela escuridão ali da água qual o tipo de objeto que eu vou encontrar naquele local. E no momento que realiza esse salto, pode vir o quê? Bater o crânio ou bater o rosto nesse tipo de superfície e causar um trauma raquimedular. E foi justamente essa a causa da morte do dentista Rafael Puglisi, conhecido nacionalmente como Dentista dos Famosos. Rafa, como era chamado pelos amigos, tinha 35 anos e morreu depois de bater a cabeça ao mergulhar de ponta na piscina de casa. Acidentes como o que vitimou o dentista Rafael Puglisi, infelizmente, são bastante comuns em homens entre 10 e 30 anos de idade. Esse tipo de acidente envolvendo mergulho em águas rasas geralmente acontece em ambientes de lazer, como piscinas, rios e lagos. E muitas vezes envolvem bebidas alcoólicas. Mas o grande vilão desse tipo de tragédia geralmente é a autoconfiança e também as brincadeiras, mais conhecidas como brincadeiras sem graça. Essas brincadeiras são realizadas na borda da piscina, em lagos, em rios, brincadeiras de correr em volta, realizar saltos, aqueles saltos com cambalhotas, não são brincadeiras recomendáveis nesse tipo de ambiente. São brincadeiras muito perigosas, porque eu não sei a profundidade do local onde eu estou adentrando. Então pode ter qualquer tipo de obstáculo. Além dos traumas na coluna, esse tipo de acidente, quando não mata, pode causar também danos neurológicos graves. Se for na região lombar, por exemplo, pode evoluir com uma paraplegia, perda de movimento das pernas. Para o cérebro, a gente pode evoluir com sequelas, por exemplo, no comportamento, dependendo da região que a gente está falando. A gente pode evoluir com sequela na parte da linguagem, sequela na parte visual ou até um estado mais crítico, em que o paciente perde totalmente o nível de consciência, ele não consegue mais interagir, ele fica em estado, às vezes, até vegetativo. Os primeiros socorros a uma vítima de um acidente como esse exigem bastante cuidado para não piorar o estado de saúde da vítima. Tem que ser um transporte adequado, você tem que ter um certo cuidado, senão você tem lesões secundárias, que é a lesão primária, no momento do trauma, e você pode agravar essas lesões devido ao transporte do paciente. Tchau. Tchau.